Marcela Lobo foi homenageada. É a primeira juíza na história da comarca de Caxias. E eu só posso agradecer pela lembrança, por terem pensado no meu nome, por terem me colocado no rol de mulheres tão ilustres que representam também o município de Caxias. Outra homenageada, a professora Isaura de Melo, falou em nome das diretoras de escolas da Rede Pública Municipal de Ensino. Quero dizer para vocês que é imensurável a alegria que é sinto de ter sido escolhida entre tantas outras colegas para que representar a mais nobre das funções, que é ser diretora e gestora de uma instituição escolar. Senti muito feliz, muito lisonjeada pelo convite de representar as diretoras da cidade de Caxias. Nós sabemos que é uma função muito árdua, que exige muito, como eu falei, mas que quando se faz com compromisso e amor, tudo se realiza no final do dia com sucesso. Mulheres que estão à frente de empresas também receberam homenagens. Eu sou uma apaixonada por Caxias. Não nasci aqui em Caxias, mas o meu coração nasceu aqui. Então, que bom que eu tive a oportunidade de ser acolhida, tão bem acolhida, pela população e que me possibilitou executar um trabalho na área da educação, na área da saúde. E que me acolheram tão bem e que eu pude me entregar, eu pude fazer uma atividade que refletisse em inclusão social, em assistência na área da saúde. Então, hoje eu não fiz outra coisa a não ser agradecer esse belo momento que eu passei hoje. Muito obrigada. Uma sessão em reconhecimento pela luta das mulheres que fazem Caxias. Para nós é motivo de orgulho poder homenageá-las. E no nome dessas mulheres que foram, nesse ano, selecionadas para estarem aqui e serem homenageadas, nós homenageamos e abraçamos calorosamente todas as mulheres de Caxias. As ações desenvolvidas pela Prefeitura em favor da mulher também foram destacadas. Ainda existe muita luta pela frente, ainda existe muita batalha, tem que ser mulheres aguerridas. E existe uma Secretaria da Mulher aqui, em Caxias, atuante, e que está pronta para acolher a mulher caxiense. Então, é o momento realmente de nós festejarmos.